Olá, veja hoje no TVL Notícias. Inclusão, acessibilidade e desenvolvimento econômico são temas de destaque na sessão ordinária. CCJ analisa oito proposições, cinco passaram pela avaliação da Comissão de Finanças. Empresa recebe reconhecimento da Câmara por iniciativa de sustentabilidade. Dia quarta-feira, 7 de agosto de 2019, o TVL Notícias está no ar. Câmara vai analisar o veto do Executivo ao projeto de lei que destina expurgo de asfalto para o uso em estacionamentos de creches, escolas e postos de saúde de Blumenau. A proposta do vereador Almir Vieira obriga a destinação de 50% do asfalto retirado em situação de repavimentação para o uso das unidades escolares e de saúde. Agora o veto do Executivo passa pelas comissões permanentes e depois pode ser acatado ou derrubado no plenário pelos vereadores. Veja agora os destaques das reuniões da CCJ e da Comissão de Finanças. Entre as matérias pautadas para esta terça-feira, na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, os vereadores analisaram e deram parecer favorável ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de energia elétrica, telefonia e internet na área urbana do município. Inclusive o vereador Caminha tem trazido para a nossa casa, já tive algumas matérias referentes à fiação que fica muito exposta, quatro ou cinco cabos de energia no mesmo posto, acabando tumultuando até a própria ligação. Então eu acho importante a implantação desse cabeamento subterrâneo que vai com certeza melhorar a visibilidade da nossa cidade. Um projeto que inclusive já no passado eu já havia estudado a respeito do tema, nós tratamos sobre um projeto que hoje está em funcionamento na cidade de Blumenau que trata da linha limpa, que é tentar organizar esse cabeamento. Já foram algumas toneladas que já foram tiradas e óbvio que o sonho era poder ter todo esse cabeamento subterrâneo. Nós temos aí algumas situações, a CCJ avalia aqui não o mérito, mas sim a questão jurídica e essa questão jurídica foi aprovada, também vou ter favorável, mas só tem alguns receios. Na cidade de Blumenau tem enchentes, existem cotas que não são possíveis, o valor desse cabeamento é muito mais caro, mas esse é o sonho, acho que esse que é o caminho, a cidade de Blumenau tem que caminhar realmente para algo novo, para a cidade melhorar e parabenizei também o vereador Jovino pela iniciativa, a gente precisa tirar do papel as situações e eu acredito que sim, seja viável, possível, talvez não em todos os pontos da cidade, mas que a gente possa fazer esse encaminhamento. A CCJ deu parecer favorável para outras três proposições, uma delas, encaminhada pelo Executivo, institui a bandeira como marca oficial do município. Na verdade, o Executivo manda essa casa legislativa para apreciação de todas as suas matérias e hoje foi analisado na CCJ um dos projetos enviados por meio de uma mensagem do Poder Executivo à Câmara Municipal, que institui a própria bandeira do município como um símbolo oficial. Isso faz com que todos os conselhos e outros órgãos possam usá-la como símbolo oficial do município. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram e votaram cinco propostas de lei e emenda. As matérias receberam parecer favorável. Destaque para o projeto que dispõe sobre a divulgação diária da programação dos serviços prestados pela Secretaria de Conservação Urbana no portal da Transparência. A população vai poder fiscalizar o ordenamento, a programação, o planejamento do que está previsto diariamente para ser executado na cidade e vai poder ajudar na fiscalização, e esse é o objetivo, dar transparência a isso, no sentido de fiscalizar se aquela obra está sendo feita de acordo com o que foi programado para ser feito, com a ordem de serviço que foi dada para ser feita, e assim ajudando, ou seja, a evitar que possa ter algum tipo de irregularidade, alguma coisa errada nesse sentido. Então, quanto mais transparência nós dermos, quanto mais possibilidade da população ajudar na fiscalização da execução de obras de Blumenau, mais a gente evita que ocorram problemas, como é possível que aconteça, por exemplo, na manutenção de uma rua calçada, onde, a princípio, é um metro quadrado que tem lá para ser consertado, mas, de repente, você vê que sobre três, quatro metros quadrados tem areia colocada ali. E aí a gente fica aí na dúvida, foi cobrado apenas aquele metro, ou foi cobrado mais do que foi ali planejado para ser executado a manutenção, enfim. Nós queremos transparência, queremos oportunizar mais formas, mais meios e ferramentas da população a fiscalizar tudo que é executado pelo Poder Público na comunidade. Semana de Conscientização Política, organizada pela Escola do Legislativo aqui da Câmara, continua e ontem à noite houve uma palestra sobre o jovem na política, ministrada pelo professor de História e de Relações Internacionais, Luciano Daut da Rocha. Já hoje, às sete da noite, no plenário da Câmara, acontece palestra sobre o empoderamento da mulher na política e amanhã tem o encerramento da semana com um painel na sede da Ampe sobre a atuação do cidadão no sistema democrático brasileiro. Todos os eventos são gratuitos à comunidade. E assista a seguir. Inclusão, acessibilidade e desenvolvimento econômico são temas de destaque na sessão ordinária. Empresa recebe reconhecimento da Câmara por iniciativa de sustentabilidade. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Bumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Diminuir a utilização do plástico, pensando no impacto junto à natureza que motivou funcionários da empresa Atria Lube Comércio de Luplificantes Limitada a eliminar o uso de copinhos de plástico, de café, chá e água por esta caneca, desenvolvida especialmente para este fim. O vereador Bruno Cunha ficou sabendo da ação. E como motivação, visitou a empresa e entregou um documento de congratulações pela iniciativa. A Atria sempre teve um posicionamento de contribuição. A gente participava cada vez mais em relação ao meio ambiente. E essa ideia partiu do nosso grupo de trabalho, onde foi montada uma comissão. E a primeira ideia do pessoal foi se eliminar o plástico em relação ao meio ambiente, onde a gente desenvolveu uma caneca. E hoje todo mundo no nosso escritório, não tanto nós como também todos os nossos fornecedores, nossos clientes também hoje, eles também têm as suas canequinhas aqui quando são bem-vindos à nossa empresa. Bom, o primeiro passo, acho que é importante isso. Plástico é uma coisa realmente que a gente sabe que é complicado no meio ambiente. E não tenho dúvida que é um passo pequeno, importante, mas se todas as empresas fizerem a sua contribuição em relação a isso, a gente vai ter um sucesso muito maior. O vereador Bruno Cunha, durante a entrega dos votos de congratulações, falou sobre a importância desta iniciativa, que é uma das bandeiras do seu mandato. Eu substituí o uso de consumo de copinho plástico no nosso gabinete, primeiro momento para a nossa equipe, depois inclusive para quem nos visita. A gente fez toda uma logística nesse sentido. E viemos trabalhando através de indicação, de anteprojeto, para que também na administração pública fosse feita essa modificação, possibilitando duas questões, respeito à sustentabilidade e também a economia de recursos públicos. Uma vez que o copinho, literalmente a gente vai jogando fora e a caneca não. E vários municípios no Brasil estão discutindo. Então a gente tem trabalhado, incentivado empresas, projetos da iniciativa privada que tomam essa atitude, que reconhecem. E também temos feito essa briga muito grande. Hoje, no final, a gente já tem duas secretarias da administração pública que parcialmente ou completamente já adotaram esse projeto. E a gente está lutando aí pelo anteprojeto, assim como Curitiba fez, sendo o primeiro município do Brasil, que está fazendo essa modificação do uso de copinhos plásticos por caneca. Após a entrega da moção de congratulações aos funcionários da empresa Atria, eles agradeceram. A gente fica muito contente em ter esse reconhecimento das pessoas, por parte dos do Menauense, da Câmara dos Vereadores. Isso mostra que estamos no caminho certo e que a gente adotou de forma segura um caminho que a gente não tem mais volta, que é se preocupar com o meio ambiente. A gente tem que incentivar as boas ações, a gente tem que reconhecer, a gente tem que dar visibilidade, inclusive para inspirar que outras pessoas tenham acesso a um caso como esse e possam também se sentir confortáveis para fazer a adoção. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece a postura dessa empresa, também fica aí a sugestão para que outras empresas da nossa cidade possam também fazer a adoção dessa mudança. Agora você confere o resumo da sessão ordinária. Na sessão ordinária de terça-feira, os vereadores aprovaram três projetos de lei e 12 projetos de decreto legislativo. Um dos projetos de autoria do vereador Gilson de Souza, sobre o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blumenau para facilitar embarque e desembarque a pessoas com deficiência. Vai agora para o prefeito, tenho certeza que o prefeito Mário vai se sensibilizar a esse projeto que visa justamente a dar maior acessibilidade para que o ônibus possa parar fora do ponto de ônibus para as pessoas que têm deficiência física, para os cadeirantes, enfim, para as pessoas que realmente têm algum tipo de deficiência, limitação física. Ou seja, o ônibus agora pode parar, está autorizado a parar com segurança, é claro, fora do ponto de ônibus para facilitar a vida das pessoas que muitas vezes têm que se deslocar na chuva uma grande distância e dificulta e muito. E às vezes até com as calçadas irregulares. Agora, com esse projeto aprovado e se Deus quiser com a sanção do prefeito, nós vamos poder ter com que o ônibus possa parar muito próximo à casa das pessoas com deficiência para que elas tenham uma vida mais facilitada, para que elas tenham a acessibilidade. Nos pronunciamentos, o vereador César Sim falou sobre redução do desemprego e o desenvolvimento econômico. Nós começamos em 2019 com 13 milhões e 300 mil desempregados. E hoje nós reduzimos para 12 milhões e 800, ou seja, nós criamos quase meio milhão de empregos de janeiro até agora. É tudo? Absolutamente. É um pouco? É. Mas talvez seja o começo da diminuição dessa opressão. Quando alguém está desempregado, ele não consome. Se ele não consome, alguém não produz. Quando ele está empregado, ele consome, ainda que ele ganhe o salário mínimo. Se ele consome, alguém tem que produzir. Alguém para produzir, tem que receber. Aí você começa a movimentar a máquina da produção, que é sinônimo de justiça social e de cidadania. É isso que nós queremos para o Brasil. O parlamentar Jovino Cardoso falou sobre os espaços bem cuidados da cidade. Parabenizou o executivo pela realização do serviço de manutenção. Fazia muito tempo que Blumenau não tinha mais tido essa característica de viabilizar o engardinamento, de florir os nossos canteiros centrais, de bairros e também alguns corredores de serviço que temos canteiros. Importante isso para a cidade. Queira ou não, isso eleva a autoestima da nossa sociedade, da nossa gente, do povo trabalhador e de quem vem também visitar o nosso município. Quem chega aqui vê que é uma cidade realmente de capricho, pessoas ordeiras e que mantém a ordem e mantém uma cidade limpa, uma cidade bela. Nós temos esse título e vamos continuar mantendo com a força, com a vontade do executivo e da nossa gente, que não só tem isso visto por parte do poder público, mas a sociedade em geral procura fazer com que suas casas também sejam deliberadas dessa forma. O vereador Iens Mantel falou dos compromissos e agenda com a comunidade, destacou o trabalho das bandas e fanfarras realizado na escola estadual professor João Widman e falou de uma demanda sobre regularização de rua no bairro Salto do Norte. Tivemos aí uma participação muito maciça, quase 80 alunos envolvidos, duas salas do João Widman, no qual queremos render também o nosso agradecimento por oportunizar a esses alunos de várias bandas e também se aperfeiçoamente também para que elas possam continuar. Mas também quero destacar de uma forma muito especial, nos últimos três meses a gente vem se dedicando, depois de uma reunião com o prefeito da Associação de Moradores do Salto Norte, bem como também a SF Geraldo Sobrinho, onde nós estamos bem próximos agora da entrada que dá acesso à SF, à Escola Eleoberto Leal, como também da Crest, da Associação de Moradores, ao lado do supermercado, possam esses munícipes, possam esses equipamentos do município, possam ter essa rua oficializada. O parlamentar Bruno Cunha falou do curso de Libras para servidores que atendem o público em órgãos do Executivo. Ressaltou que a inclusão e a acessibilidade deve, cada vez mais, fazer parte das ações da cidade. E se trata de um assunto sério, que é a cidadania, o direito dessas pessoas de serem respeitadas e de transitarem pela cidade livremente como qualquer um de nós. E algumas indicações nossas foram acatadas, já foram feitas alguns cursos, mas esses cursos eram mais amplos. Agora vai ter um enfoque mais direcionado para os servidores públicos de carreira, porque a gente sabe que, em relação aos cargos de indicação, eles são transitórios, os cargos de carreira têm uma duração maior. E, com isso, o nosso objetivo é que em cada secretaria da administração pública tenha pelo menos uma pessoa capacitada para poder atender, para que essa pessoa surda, e pelos números que a gente conseguiu com a administração pública, são aproximadamente 9 mil pessoas surdas na cidade de Blumenau, então, um número muito grande de pessoas, que essas pessoas tenham o direito de serem tratadas com muito carinho e com muito respeito quando procurarem os serviços públicos. O comércio de Blumenau espera aumento de até 4% nas vendas com a chegada do Dia dos Pais. Para incentivar a compra de presentes, a CDL promove, nesta semana, a campanha Um Amor de Pai. Segundo o levantamento feito pela Federação das CDLs aqui do Estado, o gasto médio dos catarinenses vai ser de R$ 142,57. Os presentes mais procurados para os papais são os mais tradicionais, como vestuário, acessórios e calçados. Lembrando que hoje, a 1 da tarde, tem a edição inédita do nosso agente, Vilmar Minosso, entrevista o capitão da reserva do Exército, José Egídio de Borba. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri